Este é o nosso último encontro Tchau, tchau, tchau amor Vou embora mas te levo no pensamento por onde for Pra te ver em outros braços eu prefiro o abandono Teus carinhos não são meus, meu amor tem outro dono Pra te ver em outros braços eu prefiro o abandono Teus carinhos não são meus, meu amor tem outro dono Tchau, tchau, tchau amor Vou embora mas te levo no pensamento por onde for E me não guarde rancor, não pense que eu sou ruim Pra tua felicidade é que estou agindo assim E me não guarde rancor, não pense que eu sou ruim Pra tua felicidade é que estou agindo assim Tchau, tchau, tchau amor Vou embora mas te levo no pensamento por onde for E me não guarde rancor, não pense que eu sou ruim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau